Música Bom, vinil Rockbar hoje comemorando o aniversário dos patrões, né? Tá aqui o Ricardo fazendo aniversário, também aqui o Fernando Cozzi E é isso, recebendo os amigos hoje aqui, dia de festa hoje Galera, tá chegando, não é isso Ricardo? Mais uma primavera, meu brother Você viu, estamos ficando velhos, né cara? Obrigado a vocês mais uma vez por estar presentes no aniversário da gente aqui É com o maior carinho receber vocês aqui mais uma vez, mais um aniversário, eu com meu parceiro ainda Legal, e aí Fernando, beleza cara? Mais um ano e comemorar, como é que comemorar junto com essa fera aqui? Mesmo dia, mesma festa Boa noite Silvio, boa noite a todos aí Primeiramente agradecer vocês de estarem aí com a gente Mais um ano Hoje eu tô um ano mais novo, né? Então sempre assim gente, depois dos 30 a gente só desce, não sobe mais Uma galera sensacional aqui Ele tá com 30, viu? Dá um prazer É um prazer muito grande receber essa turma aqui, uma satisfação enorme A galera 10 E a galera que faz a Vinil esse sucesso esses 6 anos aí Bacana, Ricardo E a casa, cara? Bombando como sempre, né? A casa vem se renovando todo ano Vocês trazem alguma coisa diferente pra galera? Como é que tá a programação pra esse ano? Como é que tá rolando a Vinil? Graças a Deus, cara A casa sempre cheia, sempre bombando A gente tem que agradecer vocês que sempre tá com a gente aqui Sem vocês a gente não faz nada E os amigos nossos, o público que vem aqui gosta da casa A casa tem vários atrativos O carnaval tá bombando, vai ser super legal esse ano Contamos com vocês aí Legal, beleza Quem é que vem tocar no carnaval, Fernando? Já definiu? Como é que tá aí? Já, nós estamos com o puxador da Mangueira Da Estácio de Sá E da Salgueiro, cara Vamos abrir as 4 noites Já esgotaram seus privates Primeiro lote de ingressos Nós botamos a venda Já esgotaram Tá bombando a venda O carnaval nosso vai ser fenomenal E a galera que ficar em Pinda Pode ter certeza Vai ter um lugar 10 pra curtir a noite aqui Beleza E quem tá ficando mais velho dos dois hoje? Quem é mais velho aí dos dois? Eu tô fazendo 25 Fernandão, 35 Então você pediu beça pra ele já ou não? Tio Fernando Tio Fernando É só você ver quem tem mais entrada ou não Quem tem mais entrada é quem tem mais idade Você já repara aí que você já mata Experiência é coisa de família, parceiro Parabéns Obrigado, ter vindo Tá aí a dupla, aniversário dela vem Obrigado Parabéns, valeu